E como promessa é dívida, vamos pra simpatia? Gabriel de Xangô, me explica detalhes. Vamos dando os acessórios dessa simpatia. Você me acompanha, o que a gente vai precisar? Papel, caneta, tá bem? Papel, caneta, gente, uma fita vermelha porque Xangô é vermelho e branco, tá bem? Branco e vermelho e branco, tá? As cores do internacional. Você vai precisar de uma gamela, uma vela, uma caneta, tá certo? Pra quê? Pedindo justiça, pedindo pra ele, pra que ele abra todas as situações que você acha que tá sendo injustiçado na sua vida. E eu vou simular ela aqui. Você vai fazer o seu pedido nesta carta, tá bem? Vai botar a caneta. Eu aqui pedi justiça, tá? Não sei você aí de casa. Por quê? Porque é o meu alixá de cabeça e não peço muito pra ele, além de justiça. Você vai botar na gamela os seus pedidos. Vai dar um nozinho aqui, tá bem, gente? Eu não vou dar porque senão vai balançar a câmera, toda aquela história, mas aqui tem um nozinho. Vai botar na gamela, você pode ir na Praça da Matriz, até mesmo perto do fórum, que é um local ótimo pra você ir. Vai fazer o seu pedido e vai pedir pra Xangô. O orixá da justiça pra que ele traga a energia da justiça em sua vida. Ô Gabriel, mas vai valer muito. Pessoal que tem problema na justiça, vai ser legal, né, Gabriel? Com certeza. Você que tá com aquele projeto trancado, vai acender a vela. Tem que acender essa vela aonde, Gabriel? Na frente da gamela. Gente, eu recomendo ir numa pedreira. Todo sacrifício vale o esforço. Então se você acha que é merecedor da justiça de Xangô, que é merecedor da fé de Xangô, leve essa vela numa pedreira. Eu pro meu pai só pedi justiça. E vai. Olha aí o Gabriel fazendo a mandinga ao vivo aqui, gente. Simpatia. Tá lá a velinha acesa. E vai firmar a vela. Pedindo pra Xangô a Ganju, Xangô a Godô, que traga bastante justiça pra você. Gente, quando for levar algo pra Xangô, leve de coração puro, tá bem? Porque é um dos orixás mais fortes da matriz africana. Então quando for levar um pedido pra paz, Xangô, leve de coração puro, que a resposta é garantida. Gente, essa simpatia é muito especial pra você aí, ó. Que tá com... Como eu falei pra você, simpatia pra Xangô. Que tá com...